Guarapari e Santa Maria de Marechal Floriano se enfrentaram em Araçatiba pela Copa Sul. O Santa Maria chegou primeiro, mas Anderson defende chute de fora da área. Mais pressão do Santa Maria, mas a zaga alivia. O Guarapari chegou nessa troca de passes, mas o goleiro Júnior faz boa defesa. Cruzamento na grande área, mas a bola não entra. Boa troca de passes e finalização de Ibra. E a bola passa pertinho. Ibra ajeita a bola, sobra para Bruno Paixão que finaliza mal. Ibra teve mais uma oportunidade, a bola passa por sobre o gol. Placar final, Guarapari classificado em primeiro zero. Santa Maria de Marechal Floriano também zero.